Ah, o orfanato tá tendo, cara, eu tenho que ir lá fazer o orfanato hoje. Eu quero ser o orfan. Tem que fazer o orfanato. Ah, vai começar. É tipo um Dead by Daylight, só que... Tô com a mulher dos Zodíaco. Ó que legalzinho, cara, o molequinho. Eu não sei se eu tô com o bagulho na tela pronta. É o negócio de se movimentar, tá todo bugado, eu tenho que se movimentar com o mouse. Tec, 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 tec. É nóis, Ryzen. Eita, o relógio soltando o alarme. Ah, o mordomo tá batendo em outro ali. Vamos aproveitar. Tá meio lagado a partida, né? Você vai de 200 de pingue? Dá pra fazer em grupo? Não sei. Eita, ele usou a visão dele. Esse aqui que faz? Ah, tá. Ah, tá. Pra ele ficar escondido. Vamos lá salvar o menino. Irei te salvar, amigo. Mentira que ele tá guardando o caixão. Cara, ele tá guardando o caixão, é sério? Ele tá guardando o caixão, mano. Até o moleque morrer. Mentira, feio. É mesmo, ele tá guardando o caixão. É mesmo, ele tá guardando o caixão. Lol, feio. O cara tá guardando o caixão, mano. Do maluquinho. Não, vai de base. Não, vai de base. Adeus, amiguinho. Vai de base. O maluco matou um e já guardou o caixão, tá ligado? Olha o Fire Mix. Fala Fire Mix. O maluco tá guardando o caixão, cara. Se ele me pegar, fodeu, então. Se ele me pegar, ferrou. Que vacilão, mano. Que vacilão, cara. Matou a criança. Deu um cavalinho. Pô, mas que merda esse negócio também, hein? Que jogo flopado é esse? É, Cabrera do Zodíaco, cara. Cavaleiros do Zodíaco. Awek. Vai, vai, vai. A gente não fez um relógio ainda. A gente não fez um relógio. O que foi? Ah, tá, terminamos um. Terminamos dois. O maluco é muito ruim também, né, cara? Por que ele guardou o caixão? O maluco é muito ruim de mordomo. Qual que é o meu servidor? Eu jogo no três. Servidor três. Fala, Otaku. Fudido. Salve. Ó, terminei lá. Eu vou fazer o... Não, esse daqui é o... Ah, pegaram o maluco. Ah, não acredito, feio. Pegaram o molequinho. Não, não vai dar pra salvar ele lá, porque o mordomo tá guardando o caixão. A não ser que, tipo... Consiga chamar a atenção dele. Mas ele tá guardando o caixão, mano. Que estranho, ele tá usando a visão... E tá guardando o caixão. Ai, que medo, cara. Espero que o outro esteja fazendo relógio. Ou que tá parado lá no fundo, tá ligado? O negócio é ganhar mesmo, deixar as moleques se fuder. Não é até comum. Salvar o povo. É abrir a porta e ir embora. Aí, ó. Ah, já liberou, já? Ih, rapaziada. Vamos embora. Adeus. Olha lá, matou o maluquinho. Abre a porta rápido. Aham. É vitória. É vitória que fala, né, clã? Será que o meu amigo... Ah, mentira, que o cara foi de base. Ah, mano, é muito burro. É muito burro, cara. Não. Ele vai morrer. Ah, mentira, que ele vai de base, mano. Olha pra onde ele tá indo, ó. Eu já abri a porta, feio. Vai embora. Ah, mano. O maluco é muito burro. Esse cara joga na porra de um J3, caralho. Não sabe jogar o game. Olha pra onde ele tá indo. Nem tem porta lá em cima. Eu vou abrir a outra porta. Ah, o maluco é muito burro, feio. Ah, vai lá, amigo. Corra. Olé, tourinho. Ah, joga no celular. Ah, eu vou abusar muito disso. Ele joga no celular, rapaziada. Grande dia. Vai lá, joga no J3. Ai, meu celular não pega, caralho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Funcionou. Dessa vez funcionou, rapaziada. Ai, meu Deus. Lagoa. Estou escondido. Falou. Falou. Espera que o amigo fuja. Ah, ele fugiu. Ah, eu jogo no celular. Isso que dá jogar no celular, né, rapaziada. Ganhamos. Grande dia. É a vitória. Quase que perdeu. Ou parou de funcionar o analógico do nada. Eu não lembro como eu jogo com esse cara. Eu não lembro de ter mapeado as paradas. Do controle. Ah, tem um porquinho ali. Ah, que porquinho. Porquinho, porquinho. Opa! Grande dia. Esse daí já vai de base. Um jogador experiente de Dead by Daylight como eu. Jamais perderia para uns moleques de CDZ. Awakening. Deixa eu quebrar essa merda aqui. Ah, temos uma criancinha aqui. Vai de base. Falou. Foi para o cavalinho. Ah, vou para o cavalinho. Vamos dar uma olhada aqui. Não, aqui não tem ninguém mexendo. Eles estão lá do outro lado. Eles estão todos lá do outro lado. Não, tem um aqui. Ó, terminou o PC. Ah, seu merdinha. Tiraram o outro do cavalinho. Eles devem estar lá em cima. Qualquer coisa, depois eu uso o teleporte. Olha lá, eles estavam fazendo aqui, ó. Vai, caralho. Nossa, olha que analógico que não funciona. Cadê vocês, porquinho? Ah lá, tem um lá. Ah, eles estão separados. Cara, eles estão muito separados. Vou tentar pegar o nosso herói. Não, armadilha, cara. O viadinho botou uma armadilha. Você vai tomar uma paulada, moleque. Tome-lhe. Tome-lhe a paulada. Quer outra? E yoga, seu viadinho. Vem aqui que eu te dou outra. Ele está lá ainda. Não, ele está invisível. Mas esse porquinho é muito ligeiro, cara. Esse porquinho está muito ligeiro. Cara, a molecada é ninja. Ela está lá embaixo. Essa molecadinha é ninja. Tem mais um aqui embaixo. Se não me engano, tem dois andando junto. Peguei! Peguei você, cara. Então você que é um guerreiro. Um cavaleiro de bronze. E o caralho. Ah, Kevin. Você vai morrer, Kevin. Tu vai morrer, Kevin. Deixa ela dar uma bisoiada. Ah, o Kevin está vindo. Ela salvou o amiguinho dele. Ah, Kevin. É sua namorada, Kevin? Vai ficar com ela então. Fica aí. Fica vocês dois aí pensando na vida. Vai para a mesa do diretor. Ela vai pular ali, ó. Ah, peguei. Peguei. Eu sabia que você ia pular aí, Gil. Toma ele. Eu sabia que você ia pular aí, cara. Ah, ele desceu. Deixa eu pegar ele no meio do caminho aqui. Ele está aqui dentro. Olha lá. Peguei. Vitória. Que jogo que é esse? É sem de ceia. Só que é estilo Dead by Daylight. Da hora, né, mano? Nossa, eu sou muito bom com esse cara. Ele é meio roubado. Você pode teleportar. Visão além do alcance. Eu vou pegar ele. Peguei.